Olá pessoal, estou aqui no Campo Alegre. Hoje faz três dias esse problema de falta d'água, porque essa tubulação é muito antiga e infelizmente temos que rasgar a Itatiaia, arrancar esse cano velho, porque se não vira e mexe vai dar problema. Então, ontem eu fui ao Rio para tratar de saúde e educação, que está o caos também. Mas agora vamos investir na água. Mas para isso, peço a paciência de todos, porque é muita demanda e não tem como resolver tudo no mesmo dia, na mesma semana e no mesmo mês. Mas tenha paciência que Itatiaia vai entrar no trilho. Vamos fazer tudo que tem que ser feito para trazer conforto para as famílias de Itatiaia. Nós fizemos a primeira intervenção, que foi paliativa, porque essa doutora é uma doutora em PAD e ela já deve ter uma idade próxima aos 30 anos. Então é um material que hoje não é mais normatizado no Brasil. Então essa é a complexidade que a gente demorou um pouco para encontrar a peça adequada, o meio adequado para fazer essa recuperação. E nós tivemos que buscar um recurso externo com uma empresa especializada da área para vir aqui hoje e estar concluindo a execução da recuperação da rede. Música 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 Legenda Adriana Zanotto